Março de 2024, uma emboscada que chocou a todos em pleno campeonato goiano. Três motos e um carro, modelo sedã, pararam em frente a um bar. Os ocupantes atiraram contra torcedores do Vila Nova. Um deles foi espancado e teve ferimentos na cabeça. Indivíduos ligados à Força Jovem, especificamente à 11ª Região, alguns deles com forte envolvimento com trafo de drogas na região, fizeram uma emboscada a esses rapazes com emprego de armas de fogo, veículos automotores, fazem um cerco a esses indivíduos e espancam. É uma das vítimas que ficou com várias agressões. Abril de 2024, na mesma região, duas adolescentes que aparecem nas imagens seminuas tiveram os uniformes do Vila Nova arrancados por torcedores rivais. O menininho está machucado aqui, os caras pegam e passaram aqui agora, esse aqui também roubou a bolsa dela, aí para você ver as coisas não caírem, mano. Abordaram duas moças que torcem para o Vila Nova, roubaram as roupas dela, deixaram elas só de calcinha lá na rua, fato extremamente grave. A Operação Cartão Vermelho foi criada para chegar até os suspeitos infiltrados na torcida organizada do Goiás Esporte Clube. Entre os sete presos, o líder do grupo que teria envolvimento com o tráfico de drogas foi identificado. Esses indivíduos vivem do tráfico de drogas, então essas ações de briga de torcida, para eles não é o ganha-pão deles, é uma demonstração de força, de domínio em certo território. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados judiciais. A operação aqui foi muito exitosa, com a prisão de quase todos os indivíduos, armas de fogo, drogas, veículos, então foi mais um duro grópico contra esses indivíduos infiltrados em torcidas organizadas. As investigações do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor da Delegacia Estadual de Investigações Criminais continuam.